Transcrição e Legendas Pedro Estrela . Adivine o volume 3337. Abandonar a autorização do nível 1-0-0. A ground oxygen test. Ok, headset removed. Go ahead with the test. Cockpit Preparation Checklist. Cockpit Preparation Checklist. Gear Pins and Covers. Removed. Fuel Quantity. 8,200 kilograms. Seatbelts. One. Adurs. Nav. Vero-Ref. 1018 set. 1018 set. Cockpit Preparation Checklist complete. Salgado Filo International Information Yankee. 12-0 Zulu Windsor Light and Variable. Visibility Unrestricted. Sky Condition VFR. Temperature 14. Dewpoint 14. Current QNH is 1018. 4572. Related to copy. 4574 is cleared to Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Fly the Corps 2A Departure, with the IGBIP transition, then as filed. Expect Departure Runway 11. Climb to Flight Level 180 via the departure. Expect higher clearances 10 minutes after departure. Squawk 3334. Azul 4572. They're cleared to Flight Level 270 to Confise. Departure by 108-11 at B. Corgi 1 Alphabete intersection assaulting in Squawk 3334. Or readback correct. QNH is 1018. Contact ground on 121.9 or when ready for pushback. Good day. 121.9. Azul 4574. Bom, nós hoje em Porto Alegre temos aqui os de aviação geral, obstáculos, obras aqui no final da pista ali, pássaros e o risco de rain. Ingressos na pista 1-1 pela Alphats e 3.200 metros para a nossa decolagem ali. Não temos via a CID nessa localidade. A decolagem somente subir para 3.000, manter o eixo da pista e aí de novo o curso de ação. Então a gente não pode configurar nada de saída planejada segunda. Aqui a gente tem operações de alta intensidade. Então a gente tem que chegar pronto no ponto de espera. O tempo médio de reação ali é de 10 segundos para iniciar a decolagem. Decolar também e chamar direto a Porto Alegre somente com a faseologia padrão aqui. Essas são as ameaças aqui para a nossa operação. A gente está no Gate 5, o Meus vai iniciar o push, vai seguir provavelmente pelo trecho da Delta aqui brava, Juliette. Ponta de espera da pista 1-1, obviamente a gente tem um hotspot aqui, mas a gente vai ficar tranquilo com a operação. Essa decolagem então pela Corgo 2-Alpha, decolada por toda a pista, 109, já conferido também aqui na nossa departure, também batendo certinho. Corgo, suco e depois a gente faz a transição em DB. Transição vai ser de 6.000 e aqui a mínima de setor nessa região é de 3.000 pés. Então tem tranquilinha a nossa saída também. E coluna da 1-1, altitude inicial ali, pressupis sem restrição praticamente, aliás tem a primeira restrição de 10.000 que a gente comentou. Na nossa configuração a gente está com extra de 31 minutos. Olha o hotspot ali da 1-1, a gente chegar pronto também por conta da operação de alta intensidade aqui. Temos tranquilo aqui pela nossa performance, está tranquilo também para RTO e OC. Também não temos hoje, para a consideração de retorno a gente volta mesmo para Porto Alegre. Lembrando que tem relevo no setor sudeste lá. Isso aí, para o nosso brilho concluir aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Can I request right now? Yes, please. Just a moment, the tow is coming. 4574, request pushback. 4574, pushback approved. Back approved, 4574. Before start checklist. Before start checklist. ATC. Stand by. Parking brake. Left. Take off speeds and thrust. V1, 128, VR, 140, 140, flex 10, 56. V1, 128, VR, 140, V2, 140, flex 56. Windows. Closed. Closed. Beacon. On. Before start checklist complete. Parking brake release. Dayground, via clear to start. Start engine 2 and 1 clear. Go ahead. Start engine 1. Lá, 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 Lá. 4574, taxi to runway 1, 1 via taxiways, Delta, Alpha, Golf. Hold short, runway 1, 1. Delta, Alpha, and Golf. Runway 1, 1, Azul, 4574. Clear right side. Clear left side. Break check. Clear right side. Vamos lá. Start checklist. Anti-ice. A cam status. Second. Pitch trim. 29%. Rudder trim. Zero. After start checklist complete. Light controls check. Let's go. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder now. Okay. Full left. Full right. Neutral. Taxi checklist. Taxi checklist. Flight controls. Check it. Checked. Flap settings. Config one plus F. Config one plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Thermal. A cam memo. Take off. No flu. Taxi checklist complete. Tower on 118.1. Have a good morning. 118.1. Azul. 534. 4574. Ready for departure. 4574. Line up and wait. Runway 11. Line up and wait. 570. 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 Clear right side. Clear left side. Tripulação preparar para decoation. Line up checklist. Line up checklist. Cabin crew. Devised. Take off runway. 11 confirm. 11 confirm. TCAS. 8 RA. Pac 1 and 2. Off. Departure change. Not applicable. Not applicable. Line up checklist complete. Line up and wait. Azul 4574 winds are light and variable cleared for takeoff, runway 11 Clear for takeoff, runway 11, Azul 4574 Clear for takeoff, let's go, 10 plus 56, SIRS runway, out of thrust Checked, thrust set, check it, 100 knots, second V1, rotate Positive rate, gear up V1, front thrust, set autopilot on Set autopilot on set Autopilot on set SIRS Flapp 0 Speed check, Flapp 0 Azul 4574, contact Curitiba Center on 135.8, have a good one 135.8, Azul 4574 Azul 4574, Curitiba Center, good morning Azul 4574, good morning, radar contact Transition Almost forgot, transition altitude That's standard Standard set, passing 6,100 feet Packet, below the line Altimeters Zero, standard set Standard set, after takeoff checklist completed Boom, Papa Alpha 052, flight level 100 Zero, zero Altstar Checked Depulação, 10,000 peças Alt Price Alt Colt Open Climb Checked Progress Optimum 35.0 We are climbing to 7.0 Clear radio and a half Prediction An hour 31 São 6 de filho Mavico 1 Helio Avarias Set miranda A localização da Vista No Meio é em platô, então é muito impossível que a gente tenha o EGPWS ali na final. Durante a aproximação, eu não confidi a Lagoa Santa ali também, e aí a gente não tem autorização para fazer o ciclo e approach. A pista de táxi, e a gente usa a Fox 1, que é a mais rápida ali, são 1765, fiz a performance aqui. Então o autobreak vai ser medium, configuração Charlie, para poder aplicar reverso ali máximo. E aí a hora que a gente livrar, livrar completamente a cauda ali, para não atrapalhar o tráfego do aeroporto. Bom, que Charlie vai ser a nossa configuração. Nós estamos descendo na Sfad no Alfa, com transição em Opkis. Passando a Opkis, o lado vai ser a primeira restrição, a gente tem que passar acima do 170, e aí a gente descendo até a nossa mínima de setor aqui é 7000, e a gente desce até 7000 pés aqui para passar em Tizlo. Continuando a descida, a gente pousa para o ILS Quilo, a gente vai usar a interseção Tizlo aqui, 7000, descendo para o Tizlo 7000, e depois 4400 para o Charlie Fox 012. O Charlie Fox 012, a gente vai passar já com o Flap 2, configurando o Flap 1 na passagem curtido. O Tizlo 72912, 2912 já setado aqui também na nossa remetida. Após o pouso, a intenção é seguir pela Fox 1, que é a rápida. Aí a gente vai coordenar conforme o solo lá, e na autorização para o próximo dia. Fiquei no Briefing Guide aqui então, a gente tem o Bike Planner, tá tudo certinho, setado já o ILS 5930K162, seguindo com a performance já setada aqui também, VIV 4, que é as condições lá do aeroporto do aeródromo, né? VIV 4, 21, 060, com 10, e a VAPP vai ser de um Extra Time aqui. A gente tem uma hora em 11 minutos, alternando o Galeão. Então a gente vai descer até 7000, que é a nossa mínima de setor, já setado 1.3, quando a gente for continuar, né? A chegada já configurada. Piston Romeia com os mínimos de 29, 1 no 2. A remetida vai ser com curva à esquerda, partindo para o AQPUV, que é o setor oposto lá do aeródromo que a gente está chegando. Aí a gente faz uma aproximação, carregando novamente ela ali, para fazer por AQPUV o início do procedimento, se necessário. Vai ser um ILS com Flap. AQPUV, vamos, pelo cálculo de performance, a gente consegue livrar com AutoBreak Medium e Brake Reverse, para poderes livrar na rápida ali. AutoBreak vai ser Medium, a gente sai na Fox Uno e o Hotspot, não tem nenhuma ali para aproximação. Então, feita a nossa aproximação, já estamos quase no ideal de descida. Estamos mais no ideal, já vou liberar o Instituto Selector e solicitar a descida para o controle. 7000. Azul 4574, contact below horizonte, approach on 119.1. Enjoy your morning. 119.4, Azul 2974. Hello, distance, approach Azul 4974. Good morning. Azul 4574, good morning. Radar contact. Continued descent via VV is the 1A arrival. For the ILS approach to Runway 16 at Tangredo Neves International. Vai 1A, Runway 16 at R4574. Relação 10.000 peças 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 Relação 10.000 peças